Pessoal, vou falar um negócio pra vocês aqui Eu mereço 5 milhões de visualização E pelo menos os 5 milhões 10 mil inscritos Mano, tá demais esse salão Tá demais, tá demais Tá demais Vou pôr assim porque tem um colega meu que não pode ser visto Não, dos polícias eu até menti Mas do dedinho Não, do dedinho o papo é Não, do dedinho o papo é Não, só pra você Como é que você vai mentir o início ao fim Não, do dedinho Não Talvez ele confessou que da polícia foi mentira, né mano É, não, como é que a polícia Ele tá com medo Mas a rota não tá de resto, né Tinha uma barricada Não, mas do dedinho não é mentira Não foi nem a rota aí, a força tática Vai aí, que quase agora era Tem pior que ele esquece os nomes Tem pior que ele esquece Você é louco? Eu não falei a força tática não, Caí? Não falei a nossa tática não Como que foi, que até que saiu o dedinho? Não, vai agora, deu 6 horas Natalzão, que eu falei, vou tomar um banho 7 horas e tem que tá arrumado No Natal? No Natal Eu era um pivetão Arrumei, saí, fui estourar a bomba com os moleques Era o quê? Umas 10, 10 e pouco Eu peguei uma bomba batom Era a primeira vez do ainda Primeira vez que eu peguei uma bomba batom Só tava naquela de palito 10 anos atrás, galera, novanta Tava naquela de palito Fui pegar uma bomba batom Acendi pra quando eu joguei Grudou no meu dedo Estourou meu dedo Que dedo que foi? Esse dedo de um aqui Não ficou nem... Não, cê é louco? Estourou, mas mano E agora que não sei o quê Que não sei o quê Esse moleque já era, Matheus Não vai nascer outro Enrola aí Não, enrola aí Enrola aí Enrola aí Fica isolante Esse moleque acaba no mato É sério Enrola aí Fica isolante Parou de vazar sangue Não vai nascer Não vai nascer o do moleque, mano Teve cara que já perdeu o braço Perna, tudo aí, mano Não nasce, mano Depois de 10 anos Você tirou a fica isolante Aí nasce, mano Não, eu tirei a fica isolante No outro dia, mano Outro dia, mano Já parou de sangrar Já tava pela metade Eu não tinha lá e teve Pode ver que ele é meio torto, ó Tá vendo? Esse quebrou mesmo, mano Esse salve, estourou mesmo Nossa Aí 10 anos Tô parado assim Do nada, mano Não era dormindo até agora Tava parado aqui 10 anos depois Olhar assim Meu dedinho nasceu de novo, mano É É sério Nasceu meu dedo Mas é de Deus Meu Deus Milagre Não é que eu vou mostrar Para você, filho de Deus Que não sei o que Não sei o que Vocês estão vendo O que eu passo no salão? Não fica não Meu Deus do céu Não Mostra o dedo aqui Chega aí, vem cá É fora Que tem coisa Que não é só acreditar vendo Não, mas é para ver mesmo Mostra o dedo aqui Para ver se tem esse cara Só o dedo aqui Só o dedo aqui Aqui eu perco de novo Não, mas nasce de novo Ó pessoal É O dia a dia do salão É isso Teve outro aí que Soltou um balão De dois metros Aí enroscou o pé na bandeira Diz que quando ia cair do barranco Segurou no mato E se salvou Então é assim Na barbearia Desse jeito É muita história O dedo dele está lá Por favor Vários likes Nesse vídeo Se vocês gostaram Vou postar mais No dia a dia do salão Tá bom? Tamo junto aí